A admissibilidade da medida provisória que institui o programa SC Mais Moradia foi aprovada em plenário. Editada no dia 16 de março pelo governo do estado, a MP é voltada à construção de moradias para pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. O objetivo da medida é reduzir o déficit habitacional no estado, estimado pelo governo em 200 mil unidades. Além da construção de casas para as famílias carentes que não contam com imóvel próprio, o programa prevê a substituição das estruturas destruídas ou interditadas em função de desastres naturais ou construídas em áreas de risco. Serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CADÚNICO, com base em critérios estabelecidos pelos municípios. O estado ficará responsável pela transferência dos recursos financeiros necessários para a construção das casas, em um investimento próximo a 70 milhões de reais. Com a aprovação da admissibilidade, a medida provisória vai poder seguir tramitando no parlamento. O líder do governo na Assembleia Legislativa defendeu o programa. É um avanço em termos de política pública, tem uma visão social muito grande para tirar aquelas pessoas que moram nas ruas ou em barracos, embaixo de lonas. E ela vai priorizar essa política pública, principalmente cidades com baixo IDH de Santa Catarina. Então, essa medida provisória, ela se justifica pela urgência que nós temos do projeto, pela necessidade social e também de defesa civil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL